Algumas semanas atrás eu descobri e postei pra vocês em primeira mão no YouTube quando essa faca foi dropada, essa Skeleton Blue Jam, lindíssima, com o melhor pattern possível, que é o 403, em uma condição que nunca antes tinha sido dropada, tá? Um desgaste batíssimo, porque ela é Minimalware, a única já dropada em toda a história do CS. Vamos continuar a história. Bom, depois que eu comprei essa minha Carambis 387, eu tinha feito um vídeo falando pra vocês que eu tava atrás de outra faca Blue Jam pro meu inventário e acabou aparecendo a oportunidade de comprar essa Nomad 577, uma faca sensacional. E depois de comprar ela, ao mesmo tempo assim, eu tava também indo atrás de um Skeleton. E a princípio, o kit que eu tava pensando em ter era exatamente a Skeleton 403 de um lado, né? O Lab-R ou CT, tanto faz. Enquanto do outro lado ficaria a Carambis 387. Mas, como eu acabei pegando a Nomad depois da Carambis, eu dei um tempo assim pra analisar o mercado e pensar se eu ia ou não tentar comprar em algum momento uma Skeleton 403 pra ter talvez uma terceira faca Blue Jam no meu inventário. Detalhe, quando eu tava fazendo essas pesquisas e tal, só existiam oito e eu tava olhando uma dessas aqui em field tested, tá? Uma das quatro que não são stat tracks. Quando então eu falei em um vídeo que eu tava achando o preço meio caro, por uma faca com float field tested, né? Que estavam pedindo na casa aí de 130 a 140 mil dólares. Tava achando float meio alto pra esse preço. E comentei um vídeo que eu ia esperar dropar uma Minimalware pra ver aonde o mercado estaria. E tipo assim, bizarramente, depois de dois dias de eu postar esse vídeo, a primeira Minimalware foi dropada, essa daqui com float 0.12. E até então, a primeira Skeleton 403 Minimalware. E daí, na minha cabeça já veio, cara, se a field test a gente tava mais de 100k doll, essa daqui Minimalware talvez alcance 200 mil dólares. Pois bem, esse daqui foi o Unboxer, o cara que dropou a 403 Minimalware. Reparem a bandeira da Dinamarca ali do perfil dele, é um dinamarquês. E eu acho que em algum momento eu mandei solicitação de amizade pra ele e ele não aceitou, possivelmente ele até negou aqui todas as solicitações com medo de scammers. Mas eu conversei com alguns colecionadores que teriam contato com ele a respeito dessa melhor 403 do mundo. Dois meses atrás eu já ouvi boatos de que ele iria vender por meio de um intermediário, um Minimalgum, um colecionador conhecido na comunidade. Pois bem, o Zippel, que é um dos maiores traders de skins do mundo, também é dinamarquês e acontece que o Unboxer acabou conversando com ele. E alguns dias atrás, essa faca mudou de mãos, o site não tá carregando nada aqui, tá bugado, mas ela foi pro inventário do meu amigo Zippel, que postou aqui no Twitter em inglês, mas eu vou traduzir pra vocês. Como a maioria de vocês deve saber, o Minimalware 403 Skeleton Case Hardware foi retirado da caixa há pouco tempo. O Unboxer me enviou para ajudar com uma venda segura. Hashtag um float no hashtag um pattern. Verdadeira faca Endgame. Primeira oferta recebida, 780 mil reais. E aí que eu vi isso, cara, que na verdade em dólares é 156 mil dólares, né? Eu já sabia que a brincadeira provavelmente ficaria perto aí de um milhão de reais. Se essa primeira oferta não foi aceita pelo Unboxer, é porque ele sabe o potencial que essa faca tem aqui de bater recordes, tá? E aí E aí E aí o Demi que eu mandei pra ele é o seguinte, aí irmão, uma pergunta rápida, eu quero ter um 403, você vai leiloar? Ele falou, leilão ou venda, oferta atual, 156 mil dólares, primeira oferta, 150 mil euros também de outro cara. Então no caso, 150 mil euros, aqui atualmente tá dando 158 mil dólares, eu acho que essa que é a outra oferta que ele tava falando, né? Resumidamente, já teve duas ofertas em dinheiro, tanto em dólar quanto em euro, por essa Skeleton 403 aqui. E galera, fiquei muito curioso sobre o que aconteceria com essa Skeleton se ela fosse leiloada. A postagem do Zippo no Twitter já tá alcançando quase 200 mil visitas, então assim, grande parte dos colecionadores de skins high tier, de blue jams, já viram esse anúncio dessa faca. E na realidade, não é um anúncio formal, assim, o Zippo postou no Twitter, tipo assim, ó, a faca tá comigo. No caso, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a faca já está unlocked, ela não tá mais em trade lock, então qualquer um que quiser comprar e perguntar ali, cara, qual o preço que você me vende? 200 mil dólares? É isso? Então toma, ela já pode ser entregue para um comprador, mas o Unboxer, aquele que tirou a faca na caixa, pode decidir ainda fazer um leilão por essa faca. E aí eu acho que bateria recorde de leilão, assim, talvez passa de 200 mil dólares. É uma faca única e hoje os chineses consideram a Skeleton Blue Jam como a segunda melhor Blue Jam do mundo. Ela só perde pra carambite Blue Jam, a 387 no caso, né? Então assim, é uma faca muito desejada e eu acho que muita gente que tem Blue Jams, AKs Blue Jams, facas Blue Jams, entraria aí em uma guerra de ofertas pra tentar arrematar essa Blue Jam que até então é única no mundo com esse float em Minimalware, né? Claro que hoje só tem ela, pode ser que daqui a um ano outras em Minimalware Drop, mas mesmo assim, a Field Tested já estava sendo vendida por valores absurdos, cara. Perto aí de 140 mil dólares, então imagina essa que é a única Minimalware, ela pode chegar aí perto de 200 mil dólares. Eu estou muito curioso pra saber o que vai acontecer com essa faca e particularmente não, não vou fazer nenhuma oferta. Já conversei com vocês algumas vezes aqui no canal e eu já disse que o meu foco é outro, eu não tô procurando facas Blue Jams pra eu comprar. No momento eu tô comprando skins líquidas, vendendo skins líquidas, quando chegar a hora vou investir em outro item Blue Jam, mas não vai ser numa faca. Até queria participar, mas assim, não adianta também. Se eu mandar um lance ali, uma oferta, amanhã, depois de amanhã, alguém vai mandar um lance maior, eu vou acabar apenas perdendo tempo. Eu particularmente não gosto de participar de leilões de skins, eu gosto apenas de assistir. Mas ó, vai ser muito interessante ver essa faca batendo recordes. Eu claramente penso que ela pode passar de um milhão de reais, basta o colecionador certo se dispor a fazer essa oferta. Eu sei, conheço colecionadores que estariam prontos pra pagar 200 mil dólares, que eles têm essa grana ali quietinha em criptomoedas e estão estudando no que investir, tá? Então vamos ver se algum colecionador da China não acaba arrematando essa faca. E eu volto aqui com uma notícia inédita pra vocês, de uma faca do CS vendendo por mais de um milhão de reais, o que seria épico. Então é isso, a gente se vê na próxima, um abraço, falou!